Meu brinquedo já tá velho, não dá pra brincar mais Papai me ensinou, me mostrou como é que faz Meu brinquedo já tá velho, não dá pra brincar mais Papai me ensinou, me mostrou como é que faz Um boleto de lata de goiabada A panela da coringa batucada Uma vassoura que ele diz ser violão O bote é o tambor da marcação Meu brinquedo já tá velho, não dá pra brincar mais Papai me ensinou, me mostrou como é que faz Meu brinquedo já tá velho, não dá pra brincar mais Papai me ensinou, me mostrou como é que faz A pareta do bote vira cuica A madeira com arame e o capaco fica É correto ao soltar do ralador Dois copos e um braço virando a gogô Meu brinquedo já tá velho, não dá pra brincar mais Papai me ensinou, me mostrou como é que faz Meu brinquedo já tá velho, não dá pra brincar mais Papai me ensinou, me mostrou como é que faz Seu cara é uma garrafa com umas pedrinhas Junta tudo e faz um samba na cozinha A trupe na cozinha, a babã não quer Por cada lugar do que o que me vai ver Mil brinquedo já tá velho, não dá pra brincar mais Obrigado.